A agência Amazônia Real destaca no segundo monitoramento da violência contra a mulher durante a pandemia da Covid-19, os casos registrados na região norte do país. Dos cinco estados que enviaram dados de reportagem, no período de março a agosto, foram registrados 49 mortes de mulheres por feminicídios, no Acre, Pará, Roraima e Tocantins. Entre os estados que mais matam mulheres, o Pará foi o que teve a maior alta no quadrimestre de maio a agosto. Foram 27 mulheres assassinadas pelos maridos ou companheiros, um aumento de 59% em comparação com o mesmo período do ano passado. No quadrimestre, mais duas mulheres morreram no Acre e duas de Roraima, também por crimes de feminicídio. A reportagem da Amazônia Real também relata a história de uma mulher que fugiu da violência durante a pandemia no estado do Amazonas. Ela contou com o apoio do pai idoso para sair de casa, pois temia que algo pior ocorresse.